Vou malhar pra quê? Dieta pra quê? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que eu vou comer. Vou malhar pra quê? Dieta pra quê? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que eu vou comer. Nossa mãe, você tem alguma coisa contra a tosse? Não, não tem nada contra, pode tu ser à vontade. Meu sonho se tornou realidade. Meu sonho é ter uma escola grande, com cheio de cadeiras uma na frente da outra. E aí, o que você está se sentindo nesse primeiro dia? É, eu estou me sentindo um... adorável. Opa, desculpa a pergunta, mas quem que canta essa música? Ah, essa? Justin Bieber. Ah, tá. Então deixa ele cantar, por favor. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo, tá chovendo. Tá chovendo, tá chovendo. Você usa alguma coisa pra ter tantos fãs no Musical.ly? Uso, uso sim. Ah, eu sabia. O quê? Meu talento. TURN DOWN TO WHAT? O quê? O quê? O quê? Música